Bom dia, amigos. Hoje, ele, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, segue fazendo considerações e reflexões sobre o futuro, o lugar para onde nossas empresas estão se mudando permanentemente. Primeiro, nosso adorado mestre nos lembra que a melhor maneira de encarar o futuro é fortalecendo a posição de nossas empresas hoje, no presente. E ele diz isso da seguinte maneira, aspas, construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, é o que deve ser feito hoje para que exista o amanhã. Vou repetir, construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, é o que deve ser feito hoje para que exista o amanhã. E, na sequência, diz que temos duas alternativas para encarar de forma mais consistente e sensível o futuro. Primeira, pegando carona numa oportunidade que já aconteceu. E a segunda, inovar do zero. Drucker diz isso da seguinte maneira, construir o futuro é descobrir e explorar a lacuna temporal entre o aparecimento de uma descontinuidade na economia e na sociedade. Isso chama-se antecipar um futuro que já aconteceu. Ou impor ao futuro que ainda não nasceu uma nova ideia que tende a dar uma direção e um formato ao que está por vir. Isso chama-se fazer o futuro acontecer, vou repetir. Ou impor ao futuro que ainda não nasceu uma nova ideia que tende a dar uma direção e um formato ao que está por vir. Isso chama-se fazer o futuro acontecer. Como diabo, nosso adorado mestre e mentor, mais que perfeito e retocável. Bom dia e até amanhã.